Eu também acho que não resolve. O problema não é dinheiro. O problema é outra coisa. O problema são as regras. Eu acho que a maior dificuldade do mundo é aceitar a cannabis como um elemento recreativo, assim como o álcool. Essa é a questão. Existe um preconceito mundial em relação a essa substância por conta dos efeitos dela. Discordo um pouco. Tu já viu como é que apresentam a apreensão de maconha na TV? É sempre aquele bloco feião, um monte de bala, um monte de arma, não sei o que, e aqueles blocos feião. A maconha, o que você fuma da maconha é só a flor. O prensado, eles pegam a planta, jogam no bagulho, apertam tudo e tu fuma galho. Tu fuma a porra toda. Barata, inseto. Então, meu pai, meu pai não, mas minha mãe, minha mãe acha que maconha é aquele tablete ali. Mas maconha é aquele tablete ali, porque o brasileiro não fuma essa maconha que tu tá falando. Mas é porque o brasileiro não sabe, ele nem sabe. Nem sabe que existe. Se ele souber que ele existe, ele não tem dinheiro pra comprar. Não tem mesmo, que é caro. Ele não tem dinheiro pra comprar. É no R$30 a grama de uma maconha boa. Mas e se ele pudesse plantar? Quanto? R$90. Quantos gramas? Uma. Um grama, um grama de florzinha é R$90. Isso. Tá boa, tá muito boa. 50 gramas de prensado é R$100. Sim. Não, prensado é muito economicamente... Só que assim, eu queria... Vamos tentar entender com todo o respeito. Eu vou colocar uma posição minha. Nós não somos o Brasil. A gente é um bando de playboy. Aí, por mais que a gente já veio duro, por mais que a gente já veio da dureza... Já vi que nós é maloqueira aqui. O Monar tem cara de ser um pouquinho mais playboy. Eu sou mais playboy, meu. É um pouquinho mais playboy. Se não, ele não tinha ficado coçando fazendo supletismo. Se não tivesse alguém bancando, ele tinha que ter estudado. Sim. O meu filho do meu é malandrão. Por quê? Porque tem um Loki aqui segurando o meu. Não tinha um tonto segurando por trás? E que você ama ele, né? Manda um abraço pra ele aí. Claro, eu amo. Meu pai, minha mãe. Obrigado por não desistirem. Por dar esse espaço aí e eu ter uma vida mais solta. É, não. Com certeza. Com certeza, cara. E assim, até me perdi. Mas o que você tá falando é verdade, gente. A gente não é o Brasil. Não é o Brasil, cara. Então assim, o Brasil não fuma flor. Não, não fuma. O Brasil, o brasileiro fuma aquela que vem do Paraguai prensada. É ela que impregna todas as comunidades do país. A imensa massa. Eu duvido que, de quem consome cannabis, eu duvido que mais que 10% do país consuma a flor da classe média, média, alta. Eu acho que é menos até, pra ser sincero. Você entendeu? Então assim, quem que é a maconha, Igor? A maconha no Brasil é essa flor da Califórnia ou a maconha no Brasil é o tijolão? Mas o tijolão, o tijolão, ele não é o tijolão. Porque a gente fez dele o tijolão no seguinte sentido. Que a gente consegue... Por exemplo, se não fosse um problema... Se as pessoas soubessem que aquilo ali é só uma planta, primeiro que a sociedade, eu acho, ia olhar diferente. Mas se eles vissem aquela... Porque é uma planta bonita, no fim das contas. O Jean, bota aí na tela um... Uma foto de um banizão aí. Vamos lá. E aí, minha mãe, por exemplo, que não sabe que essa porra é uma planta bonitona, uma florzinha. Aí, isso aqui é a flor. Perfeito. É só isso daqui. Então, toda aquela folha lá que os caras colocam no símbolo da maconha, isso aqui não é pra fumar. Você consegue fazer um meia-tele e meter uma prensadona do lado pra galera ver os dois tipos? Aham. Pô, mas isso é chique demais. Isso aí é só coisa de canadense. Ah, claro. Isso aí é primeiro mundo. Claro, mas isso é... E é 90 reais uma dessas. Eu acho... Eu acho que... Ah, aí. É. É. É isso aí que tem na favela. É. É, eu sei. Olha aqui, olha aqui. Ó, Monário, aqui é uma dúvida. Você que deve ter lido bastante sobre o assunto. Qual que é a diferença de fabricação das duas? Você sabe? Sei. Qual que é o processo da prensada? A prensada, os caras pegam um terrenão gigantesco. Tá. Aí, eles plantam maconha pra caralho no terrenão. Aí, eles pegam um caminhão, colocam tudo, junta tudo no negócio, põe numa máquina gigantesca. Textura. Pé, folha, flor, tudo. Inseto que tiver no meio, cocô. Inseto, bicho, cocô e passo rodo. Passo rodo em tudo. Esse é o processo. Sim. O outro que eu já vi vários vídeos da Califórnia vem com a tesourinha, corta, colhe. Eu tava vendo, inclusive, que eles se preocupam em fazer um corte nela pra que a pessoa que compra tenha a sensação de que ninguém nunca tocou. Interessante. Eu achei super cool. Tem todo uma... Toma no cu. Porra de maconheiro fresco do caralho. Batu já foi na Califórnia depois que legalizaram? Não, mas eu estive no Canadá e no Chile legalizado. Eu fiquei muito em choque no Canadá. Eu fui com o meu filho mais velho. Eu tenho três filhos, o Enzo. Ele tá estudando. Inclusive, ele quer estudar no Canadá, na British Columbia, lá em Vancouver. Legal, legal. Ele tem quantos anos? Tá com 17. 14 horas por dia, tá entre os melhores do Etapa. Tá roda demais. Primeiro colegial, ele já foi pra segunda fase da Fulvestre. Segundo colegial de novo, agora tá no terceiro. Foda. Moleque é um exemplo. Nota mil. Todos eles. Meus filhos são... O do meio também. O do meio, ele é toalhinha. Eu achei mais um. Ele é uma mistura tua com o Igor do... Com o Igão, do Pô de Pau. O Luca é metade dos dois ali. Entendi. Você entende a pegada dele? Joguei. Pensa pra caralho, mas não se estressa demais. Ele é essa linha. Entendi. Mas, ó, nesse lance que a gente tá falando aí, eu entendo que se a gente fosse fazer um plebiscito, eu acho que ia ser decidido pra manter proibido. Eu também acho. Porque a sociedade tem a sensação da maconha daquela ali, do prensado. Sim. Se todo mundo soubesse o que ela é de verdade, os efeitos, os problemas, tudo, eu acho que isso muda. Na sociedade. Tu não acha? Eu acho que tem que abrir o debate. Eu acho que tem que abrir o debate. Eu acho que o grande ponto pra mudar a sociedade, a mudança do Brasil, é a maconha, a cannabis, sair do status de porta de entrada das outras drogas. Então, assim, o que a mãe de família quer? O que o pai humilde ali quer? Ele quer que o filho dele não encoste na biqueira. É verdade. Porque ele sabe que se o filho dele encostar, vai encostar no baseado e vai chegar na droga pesada. Na cocaína. Então, assim, a família brasileira, ela enxerga a cannabis e realmente é, a família brasileira está certa. Porque eu te falei, a cannabis no Brasil, ela não está no coffee shop chiquérrimo, ela está na periferia junto com todas as drogas. Então, ela é a porta de entrada. E ela está, realmente, o cara vai comprar a maconha, ele vê todas ali e a... O cara que está servindo, ele mostra sempre tudo. Ele é maldoso, ele está ali para girar lucro, porque ele é viciado e o consumo dele gira em cima do faturamento da bolsa. Ele vai ganhar o tanto de pedra em cima daquilo que ele vendeu. Hoje em dia, quando você vai numa biqueira, só tem morto-vivo, só tem zumbi. Então, são pessoas já que perderam totalmente a noção e está ali vendendo porque ele quer no final do dia ter a sensação da pedra. Você entendeu? Então, assim, é a porta de entrada? Porra, cara, é. Porque, infelizmente, isso aqui que a gente está vendo, que eu acho totalmente civilizado, não existe no Brasil. E para existir, para para pensar. Pensa num coffee shop, esses 45% que a gente falou de tributo na Califórnia. 45% de tributo. É um erro também, na minha opinião. Porra, monarca, isso vai chegar com que preço? Se o Brasil descriminalizasse, ilegalizasse, com que preço isso ia chegar num consumidor humilde, para tirar ele da biqueira. Para que a... Porque, assim, para a família brasileira entender que a cannabis não é a porta de entrada e não ser, ela tem que estar isolada num lugar sem todas as outras drogas. É. Ela tem que ser isolada. E aí o isolamento vem da legalização da venda. E você ter os locais que vende. Só que isso demanda um estudo de preço, valor, qualidade. É, porque senão faz a mesma coisa que fizeram com o cigarro aqui no Brasil. Olha o preço, monarca. Você, ó, não estou sem calculadora, não sou bom, mas se eu falei 50 gramas... 100 reais... Vai dar... Um grama vai dar quanto? Vai dar quanto aí? 50 merret. 5 merret. 5 reais um grama e aqui quanto? 90. Caralho, velho. Não, é um absurdo. Quantos por cento? Sim, com certeza. Mas eu acho que talvez se legalizasse, a gente ia ter uma mudança no mercado. E eu acho que o prensado mesmo ia sumir. Porque as pessoas iam poder plantar em casa e o cara ia ter opção. Porque hoje em dia é caro, assim, 90 reais, porque é mó rolê plantar aqui no Brasil, né? Sim, porque você tem todas as dificuldades de estar trabalhando com algo que não é legalizado. Exato. Então você paga o custo. Não só é legalizado como é crime, né? É. Não é legalizado e é criminalizado. É um puta crime, inclusive. Você tem um pezinho aqui no Brasil da cadeia mesmo. Não dá. Não dá, não? Não dá. Hoje em dia a gente... Não, claro. Não, não dá. Hoje em dia a gente tem uma diferença. A última lei de entorpecentes, que é a lei 11.343, o porte de entorpecente, ele... Estava no artigo 28. O crime é você estar portando o entorpecente. Só que eu tenho um parágrafo que diz que o plantio para consumo próprio em quantidade íntima se equipara ao porte. Ah, entendi. Legal. Entendeu? O plantio de um pé é dois. Se você tem um pé em casa, você não vai ser tido como um mega traficante. Entendi, entendi. Não é tráfico esse um pé. Que bom. Porque ele entra na mesma lei de quem está portando dois cigarros ou tem um pé que vai fazer dez cigarros, está no consumo. Entendi. Então é equiparado. Artigo 28. Não é tráfico. O tráfico não. O tráfico tem que ter aquelas características de... Sim. Circulação da droga. Eu acho que só se deixasse, só liberasse as pessoas de plantarem em casa e comercializarem entre amigos, já ia melhorar bastante a situação de muita gente querendo comprar e não tendo que ir na biqueira. E eu acho que ia tirar o poder da biqueira. Também acho. Mas você viu o número que a gente falou no começo aqui? É, acaba sendo irrisório. Mas não é um número inteligente? Você parava pra pensar, tudo que gira na biqueira, se você tirar uma parte da maconha, quanto que vai dar de fato? Vai dar uma ajuda, né? Mas não é irrisório. 10% é irrisório. 10% é irrisório.